Hoje eu vou gravar minha janta pra vocês, eu nunca gravo né, sempre gravo almoço, almoço, almoço e hoje eu decidi gravar a janta Vou fazer gente, como tem um feijão aí, eu falei, por que não fazer uma sopa de feijão? Eu sei que em alguns estados tá frio, em algumas cidades tá frio, então bora lá fazer uma sopa de feijão Primeiro, sabe aquele feijão que tu tem lá na geladeira, tu vai pegar, eu já tô aqui ó, com o feijão na panela Aí tu vai pegar o liquidificador, vai colocar o feijão tá, isso daqui é o de menos gente, tu vai pegar o feijão Vai colocar, vai depender do tanto de sopa que tu vai fazer, eu não vou fazer muita, então eu vou usar essa quantidade de feijão e tu vai bater pra virar só o caldo tá Agora gente, tu bate Bateu, agora a gente vai pro fogão pra gente fazer essa sopa Essa receita mais fácil da vida, tu vai cortar cebola, pimentinha e tomate, bem pouquinho tá, vai deixar dar uma fritadinha, depois tu vai cortar meia metade de calabresa, bem pequenininha A receita, ela é feita com bacon, mas como não tinha, eu usei calabresa mesmo Deixa aí dar uma doradinha na calabresa pra pegar um pouquinho do sabor do tempero Depois disso a gente vai jogar o feijão que a gente bateu no liquidificador Então, tu joga e depois tu coloca duas xícaras de água Coloca uma aguazinha no liquidificador, joga novamente Aí tu vai colocar duas xícaras de água, tá E vai mexer Mexa, tampa a panela e deixa lá por uns 10 minutinhos Até esse feijão pegar o sabor do tempero e da calabresa, tá Aí eu tampei, deixei por 10 minutinhos, depois eu abri e coloquei uma mão cheia de cheiro verde Porque o cheiro verde dá aquele sabor Então, desliga o fogo e tampa a panela E deixa lá por uns 5 minutinhos Depois disso, é só tu tomar Gente, já tá pronta aqui a sopa Eu coloquei um cheiro verde aqui em cima só pra dar um tcham Ficou muito bom Parece feio, né? Porque como era feijão preto, fica desse jeitinho aqui Mas tá muito bom E eu vou provar agora com vocês Hum! Tá bom Tava bom, né? Gente, na receita, o certo é botar bacon Mas como eu não tinha bacon Eu botei calabresa, mas ficou muito gostosa Como o feijão tava temperado Ai, ficou melhor ainda Hum! Mas tá muito bom pra ir Não sei se na cidade de vocês tá fazendo frio Mas comentem aqui, tá fazendo frio na cidade de vocês? Mano, afasta, pra esquentar aí Ficou muito bom Hum! É delícia Tá muito quente, mas eu gosto de comer quente mesmo Hum! Muito bom Muito bom E aí